Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo de StumbleGuys E nesse vídeo de StumbleGuys, de novo rapaziada, mais um vídeo de StumbleGuys Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre uma versão rapaziada, sim rapaziada Sobre uma nova versão rapaziada, eu não vou jogar essa versão Eu vou ficar falando dela enquanto eu jogo aqui umas partidinhas de StumbleGuys Eu vou ficar falando dela, dessa nova atualização beta, beleza rapaziada? Então rapaziada, esse vai ser o vídeo, beleza? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, beleza rapaziada? Então só bora aqui, beleza rapaziada? Bom rapaziada, nesse vídeo aqui, peraí que a gente já vai iniciar a partida Bom rapaziada, eu vou estar falando sobre uma nova atualização do StumbleGuys Só que é versão beta, beleza rapaziada? Então vem comigo, bora dar play aqui na nossa partidinha de StumbleGuys, beleza rapaziada? E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, hein? Então bora lá jogar aqui um StumbleGuysinho Bora lá rapaziada, quem? Quem estava com saudade de... de... como é que se fala? Ai, de falando... Ah, quem estava com saudade de falando sobre as novas atualizações do StumbleGuys, abaziada? Vocês lembram dos meus vídeos falando da nova atualização, versão beta do StumbleGuys, né? Abaziada... Eu estou de volta a falar sobre as atualizações versão beta, beleza rapaziada? Então bora lá, né rapaziada? Bom rapaziada, pra quem não sabe, rapaziada... Pra quem não sabe... Eita, caí, mas bora aqui Aí Bom rapaziada, pra quem não sabe, a rapaziada chegou uma nova atualização com a parceria com a Barbie A rapaziada, sim Exatamente abaziada É exatamente isso Pra quem não ficou sabendo, abaziada chegou uma nova atualização com a parceria com a Barbie Abaziada E pera, pera, pera Essa atualização não chegou hoje não, abaziada É, você sabe, né? Você assistiu o YouTube de StumbleGuys? É, eu sonhei o YouTube de StumbleGuys também Boa abaziada Essa atualização Essa nova atualização com a parceria com a Barbie Chegou Chegou dia 23 de ju... Dia 23... Oxi, não Rapaziada, pera aí, falei errado Essa atualização do StumbleGuys versão beta com a parceria com a Barbie Chegou dia 30 de junho, rapaziada Exatamente, essa atualização chegou dia 30 de junho, rapaziada Ou seja, sexta-feira passada chegou isso daí, né rapaziada? Então, rapaziada Essa versão beta tem um monte de coisa nova, rapaziada Tem skin nova, tem emoji novo Tem várias coisas, rapaziada E também tem dois novos mapas, rapaziada E eu sei qual é o nome deles, beleza rapaziada? Tem um novo mapa da Barbie E tem um novo mapa de um navio, rapaziada Exatamente isso, rapaziada Tem um novo mapa de um navio, rapaziada De um barco Um negócio aí, rapaziada Então, vou tá falando aqui, beleza rapaziada? Vamos rapaziada Primeiro mapa é o mapa da Barbie O nome do mapa da Barbie é Barbie Barbie Um negócio assim, rapaziada Um negócio assim Toma esse soco, carinha Um negócio assim, rapaziada Bom, deixa eu passar aqui pra mim e falar Vai, sai Vamos lá, rapaziada É uma coisa assim O nome do mapa da Barbie é Barbie Dash Um negócio assim, rapaziada Só que eu esqueci, mas Mas o nome é assim Só que não Acho que não é tão assim, rapaziada E o outro mapa O novo mapa, rapaziada O outro mapa de barco Se chama O Shark Muda, rapaziada Exatamente Oxi Nossa, mudou o negócio aqui do Space Race Nossa, rapaziada Que estranho, tá Depois eu falo disso Agora eu tô ocupado falando Nova atualização beta Pra vocês, beleza rapaziada? Bom rapaziada Bom rapaziada O mapa do Shark Muda É um barco, rapaziada Que você precisa sobreviver nele Não, você precisa abandonar ele Daqui a alguns minutos E daí você cai E daí você precisa ficar no barril Beleza, rapaziada Então, rapaziada Esse aí é os dois novos mapas Beleza O novo mapa da Barbie E o novo mapa Shark Muda, rapaziada E o mapa tá muito incrível, rapaziada O mapa tá muito incrível Beleza, rapaziada E rapaziada Mano, eu tô falando essa atualização hoje, rapaziada Porque essa atualização beta chegou sexta-feira passada, rapaziada Dia 30 de junho, beleza? E eu acho que já saiu pra vocês, rapaziada Sim, rapaziada Você pode jogar essa nova atualização beta, rapaziada Exatamente Já saiu pra todo mundo A atualização beta chegou pra todo mundo ontem, beleza? Ou hoje, não sei Mas eu acho que chegou ontem essa nova atualização pra todo mundo, beleza? Rapaziada E bora jogar aqui mais uma partidinha que eu acabei de ganhar, né? Como vocês viram aí Eu acabei de ganhar, né? Rapaziada Ganhei na primeira do dia, rapaziada Que isso, uau, isso é incrível Eu ganhei na primeira partida do dia, rapaziada Ganhei, bora lá, rapaziada Próxima partidinha Bora lá, rapaziada Bora jogar mais uma partidinha de Stumbleguyski naquela partida final, rapaziada Eu tô muito feliz, rapaziada Ganhei na primeira partida do dia, rapaziada Ganhei, rapaziada Tamo junto Ganhemos, levemos uma coroa pra casa, beleza? Rapaziada, então bora lá, rapaziada Bom, rapaziada, tem várias skins novas da Barbie, rapaziada Sim, rapaziada Tem skins novas da Barbie Ah, e lembrando, rapaziada Também tem um novo emote de bola, rapaziada E pra quem não sabe, rapaziada Tem youtubers de Stumbleguyski Tem youtubers de Stumbleguyski que tão fazendo burlas com esse novo emote, rapaziada Rapaziada, o emote é... o emote... não, esse emote aí é um emote especial, rapaziada Um emote de vôlei, rapaziada Um emote de bola de vôlei, rapaziada Não sei como é que se fala, mas eu acho que é assim, rapaziada Assim, rapaziada Tem vários youtubers de Stumbleguys Tem... tentando não Testando... oxe, bugou... bugou nada Testando esse novo emote, rapaziada Rapaziada, esse emote é incrível, rapaziada Eu já vi o Pablo Games... eu já vi o Pablo Games jogando com esse novo emote O emote é muito bom Oxi! Nossa, eu não sabia que o negócio era assim, não, rapaziada Nossa, nunca, mas eu joguei uma pra Chirifal e ele já atualizou Olha só isso, rapaziada Nossa! Não é bug não, hein, ó Ele já atualizou Ah, oxi! Oxi! Só passava um, rapaziada Nossa, que estranho, rapaziada Só passava um, rapaziada Só passava um e eu nem... E eu nem... Olhei, rapaziada Eu achei que passava oito Nossa! Mas bora lá, né, rapaziada? Bora lá, continuando Continuando aqui, rapaziada Eu já vi o Pablo Games, o Apelão, o Cortex Fazendo umas burlas insana com esse novo emote, rapaziada De bola de vôlei, beleza, rapaziada? E rapaziada tem novas skins também, beleza? Rapaziada tem a skin da Barbie E vocês não vão acreditar A baseada tem a skin do Mr. Stumble Que parece uma caixa de surpresa Que parece uma caixa de surpresa Naquele negócio rosa, a baseada Não sei como é que é direito, mas O nome da skin é Mr. Stumble Fã da Barbie Um negócio assim Mas eu não sei como é que é, sabe? A baseada E também a baseada tem as skins das amigas da Barbie Beleza? A baseada tem skin brilhosa, rapaziada Tem skin brilhosa Nossa, Tide Nossa, baseada Se você entrar nessa versão beta E olhar, mano Vai ter Vai ter aquelas skins que brilham, baseada Sabe? Tem uma skin Tem... Eu acho que tem várias skins Que fica brilhando, baseada Brilhando, né? Igual surrosa, sabe, baseada? Brilhando, né? Igual surrosa por aí E daí, rapaziada É muito incrível, baseada Ficando brilhando Esses negócios aí, baseada Nas skins, sabe? Parece que tem mesmo negócio aí Brilhando Mas o... Mas a skin é rosa, hein, baseada E, rapaziada Essas skins E está muito boa Beleza, baseada Se você Não abrir a sua versão beta Abre aí, beleza, baseada Só se você quiser no caso, né, baseada Que por enquanto, baseada Já saiu pra todo mundo, baseada Antes dessa versão beta Era pra influenciadores Só que não é Mais pra influenciadores É pra todo mundo, baseada Todo mundo pode jogar Esse novo mapa da Barbie Beleza? O novo mapa share Que muda Olha, caiu o Block Dash Eu nem vi Que da hora Oi, o cara me abraçou, baseada O Geléia me abraçou E eu nem vi, baseada Nossa Nossa, eu não vejo nada, baseada Não vejo nada Incrível, né, baseada Essa versão beta Beleza, baseada Comenta aqui nos comentários Se você está com saudade de eu De eu falando Ai Não era pra mim fazer isso Não era pra mim fazer isso, baseada Ai, desculpa, baseada Não era pra mim fazer isso, baseada Não era pra mim fazer isso, baseada Bom Bora jogar aqui Mais uma partidinha, baseada Bom Bora lá, né, baseada Bora lá Mais uma partidinha de Estambulgaiz Baseada Não era pra mim fazer isso Ai Bora lá, baseada Mais uma partidinha de Estambulgaiz Bora lá, baseada e Spingo Round, voltando a falar, né, comenta aqui nos comentários se você está com saudade de eu falando as novas atualizações do Sub-Service, a baseada aqui, bom, a baseada, todo mundo sabe que há poucos meses atrás eu jogava Stumble Guys, bom, eu comecei com meu canal no YouTube no YouTube final de dezembro, né, a baseada, e daí, como todo mundo sabe, eu falava assim, sabe, a baseada, saiu uma nova versão beta, não sei o que, sabe, eu falava essas coisas, saiu 0.46 a baseada, nova atualização somente em influenciadores, sabe, a baseada, eu falava assim, a baseada, mas agora eu estou de volta com mas agora eu estou de volta com falando sobre a nova atualização, sobre as novas atualizações do Stumble Guys, né, a baseada, então, só bora aqui, né, a baseada, bora, próxima partidinha do dia, beleza, quer dizer, segunda partidinha, né, a baseada, bora lá, bora, bora lá, rapaziada, bombardemente de segunda, beleza, bombardemente de segunda, beleza, ai, você está de brincadeira, né, rapaziada, mano, olha o que, olha o que que eu fiz, vou jogar mais uma, vou jogar mais uma, não tem como, olha o que que eu fiz, rapaziada, não, não tem como não, rapaziada, pelo amor de Deus, não, bora jogar mais uma, vai, esquece esse assunto aí, vai, bora jogar mais uma partidinha e daí a gente cerra o vídeo, bora lá, rapaziada, tá, rapaziada, agora vai ser a última partidinha do vídeo, a última partidinha, rapaziada, do vídeo, porque, porque naquela hora não valeu, rapaziada, pelo amor de Deus, rapaziada, olha o que que eu fiz, mano, mano, eu até me assustei, rapaziada, eita, nós, dei bloco no dinossauro, nossa, eu fiquei andando na cabeça dele, e daí eu tava dando bloco no dinossauro ali, rapaziada, ih, que incrível, mas bora lá, né, rapaziada, então, rapaziada, essas são as notícias, beleza, rapaziada, beleza, rapaziada, dois novos mapas, ai, cara, pelo amor de Deus, dois novos, dois novos mapas, beleza, rapaziada, e várias coisas, e várias skins, beleza, rapaziada, então, só bora aqui, beleza, rapaziada, comenta se você gostou dessa nova atualização, beleza, rapaziada, ai, não vai dar pra eu passar, não, vai sim, vai sim, vai sim, rapaziada, vai sim, tem pouca gente, então, deu, deu, se tem pouca gente, deu pra mim passar, rapaziada, bora, segunda partidinha, bora lá, rapaziada, e caiu bombardemente de segunda de novo, rapaziada, é, caiu de novo, que naquela hora eu nem joguei, né, rapaziada, eu sim queria eu cair, né, tá bom, bora dar soco nesses caras aqui, beleza, bora dar soco nesses caras, bora lá, ai, sai da bomba, toma, toma, bora lá, bora, ai, ih, bora, ó, vai, vai, não, não, tu vai pra água, moçinha, vem, vai, vai, vai pra água, vai, vai, bora lá, toma, vai, meu, pelo amor de Deus, rapaziada, perdi logo aí, vai, perdi logo aí, toma, ai, não, não, sai, uh, dei bloco no cara, rapaziada, nossa, eu dei bloco no cara, toma, eita, quase, quase, ih, deu o soco no astronauta e ele perdeu, toma, é, ganhei, rapaziada, ganhei, rapaziada, bora, próxima partidinha, e bora lá, rapaziada, que o mapa que foi, que caiu, foi o super, o super ball, é isso, qual é o nome desse mapa, meu Deus, eu esqueço de tudo, rapaziada, toma, bora lá, rapaziada, bora lá, bora ver se aqui eu ganho, bora, toma, toma, não, ui, 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 tá, não, isso é bom, é, nossa, bora, vai, 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 ai, bora, ih, bora, vai, bora, ai, ganhei, não, não acredito nisso, não, rapaziada, não acredito, bom, bom, ganhei, rapaziada, bom, rapaziada, e é assim que a gente encerra o nosso vídeo, beleza, rapaziada, ih, é assim que nós encerra o nosso vídeo, beleza, rapaziada, bom, rapaziada, esse aqui foi o vídeo falando sobre a nova atualização do Stumble Guys com a parceria com a Barbie, beleza, rapaziada, então, rapaziada, obrigado por assistir, fiquem todos com Deus, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, beleza, falou, fui, hein, hein, hein,